Um dia vais deixar sair a voz que está dentro de ti Nada está predestinado Nada é exclusivo de prodígios, talentos e pessoas com sorte Tudo depende de ti Tudo é uma decisão Não esperes que o destino te persiga Usa tudo o que tens e corre atrás dele Podes manter a tua força interior escondida Sob uma pilha de nervos, remorsos, desculpas Ou podes escolher libertá-la Se escolheres libertá-la, descobrirás o teu caminho Não chegarás sozinho O teu destino é vencer